Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. A gente vai passar o dia lá no lago, né? Passar o dia, né? Tomando lá um banho de rio. Vamos almoçar pra lá, já estamos quase de saída. Meu shortzinho com essa blusinha aqui. O Miguel já está aqui, falta só vestir a camisa dele. Aí tá aqui, olha, a bolsa, né? Que a gente vai levar. Tá? Aí deixa eu mostrar que tem um batonzinho, um espelho. Aqui tem esse aqui com biscoito pro Miguel, tem banana, pente, protetor solar. Aí aqui tem toalha, roupa também pro Miguel. E aqui também tem toalha, roupa. Pra gente poder ir, né, gente? Então já já a gente vai passar logo aqui, né, o protetor solar. E vocês vão acompanhando aqui, gente. Já chegamos aqui, o Miguel tá aqui brincando na areia. A falta é só organizar ali as comidas na mesa. E os homens já estão ali, né, colocando a carnezinha pra assar pra gente poder comer. Hoje tá um tempinho muito bom aqui, gente. Olha isso daqui. E o Miguel já tá ali na água, olha, banhando aqui. Aí daqui a pouco a gente vai almoçar. Aí demora um pouquinho a gente vai tomar um banho. Tá mais carne ali, ó. Passa. Roupa. Bota a roupa. Olha, Miguel. Olha o sol. Já estamos em outro dia aqui, pessoal. Gente, tá fazendo calor, pra vocês não terem noção. Tá assim, aqui o tempo tá abafado hoje. Tá assim, nenhum vento não tá. Então, como tá tardezinha agora, né, aqui, estou com fome. Vou fazer aqui um beiju pra mim comer mais o Miguel. E fazer um beiju com... Fazer com o meu Nescau, pra gente poder comer aqui. E vou colocar o filme que foi lançado agora aqui na Netflix, que é do Homem-Aranha. Então a gente vai comer um beijuzinho aqui e também vai assistir. E meu marido tá no serviço agora. Gente, eu ia fazer agora aqui beiju. Aí na hora que eu peguei aqui na massa, deu preguiça de fazer beiju. Então vou fazer aqui só o Nescau. E também tem bolacha, né, aqui. Porque essas bolachas aqui mais zenórias, que eu amo. E também tem bisnaguinha. Essas daqui. Então vou fazer aqui pra gente comer. O do Miguel aqui já tá pronto. Aí pra ele eu vou fazer aqui a bisnaguinha, que eu disse que não quer bolacha. Então, olha, tá aqui. E vou passar na sanduicheira. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Tolão? Sim. Eu tenho que levar o balão. Olha, consegue. Olha, consegue. Espera. Olha, consegue. Olha. Olha, que legal. E, gente, pra finalizar, vou mostrar aqui pra vocês a frente de casa Toda capinadinha que meu marido acabou de capinar aqui Agora ele tá aguando Aí ele passou a mangueira lá pela janela, né? Porque aqui pela água da cozinha não dava Só dava pela torneira do banheiro Aí ele tá aqui, olha, banhando Jogando água aqui E o Miguel tá aproveitando pra banhar aqui de mangueira, gente Olha a felicidade desse homem Peraí, deixa eu tirar a foto Travou o celular É... 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 É...